A Terra ainda possui muitos mistérios para serem desvendados e os cientistas recentemente acabaram descobrindo mais uma coisinha sobre o núcleo da Terra. Há um tempo atrás eu falei para vocês que o núcleo da Terra girava e ele estava girando em uma velocidade diferente da superfície, o que dava a impressão que ele estava parado e eventualmente acabava girando ao contrário. Só que agora os cientistas acabaram descobrindo que esse núcleo em relação ao manto também possui uma inclinação e um ciclo que varia ali no período de 8,5 anos. Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, do planeta que existe dentro da Terra. Bora lá! Padawans, vocês sabem que o nosso planeta é composto por diferentes camadas. Eu já falei isso algumas vezes para vocês, mas vamos relembrar para a gente entender o contexto. A Terra, ela apresenta várias camadas, assim como uma cebola. A gente vive na parte superficial, que a gente chama de crosta terrestre. E aí existe uma outra classificação, que é a litosfera, que são coisas diferentes. Crosta e litosfera são coisas diferentes, mas as duas seriam a camada mais externa do planeta. Bom, abaixo da crosta a gente tem então o manto terrestre, de forma bem simplificada. Tem algumas outras camadinhas ali, mas a gente tem que simplificar aqui. Então nós temos a crosta, depois o manto. Tanto a crosta quanto o manto, eles são sólidos, tá? E depois, mais na parte interna do planeta, lá no meião mesmo, a gente tem o núcleo. E ao longo do século XX, lá no comecinho do século XX para ser mais exato, a gente descobriu uma diferença fundamental ali no núcleo da Terra. Que o núcleo mais externo de fora, ele é líquido. Bom, considerando que as temperaturas ali ultrapassariam os 3.000 graus Celsius e descobrimos também que esse núcleo é composto de ferro e níquel, isso seria algo bem óbvio, né? Nessa temperatura, metais como o ferro e o níquel deveriam mesmo estar fundidos. Só que, imaginem o espanto dos cientistas na época, no começo do século XX, quando se descobriu que a parte mais interna do planeta, o meião mesmo, é formado por um núcleo sólido. Então, dentro do núcleo externo mais líquido, a gente tem uma bolota de níquel e ferro no estado sólido. Isso, na época, bugou a mente dos cientistas. Por que a gente acreditava, na época, que o núcleo da Terra seria e estaria muito quente, numa temperatura muito elevada? Era isso que os dados indicavam. Mas a presença de um núcleo sólido indicaria que o núcleo da Terra fosse mais frio, então? Só que, estudando melhor as características do núcleo, a gente verificou que o núcleo da Terra não é frio. É, sim, muito quente, chegando a uma temperatura de 5.000 graus Celsius. Bom, 5.000 graus Celsius para o núcleo de metal, níquel e ferro estar na forma líquida? Ok, mas e por que essa parte interna está na forma sólida? Aí a gente chegou à conclusão que a pressão ali é tão grande que faz com que esse material não esteja líquido e, sim, sólido, mesmo a uma temperatura de 5.000 graus Celsius. Bom, esses dados foram confirmados por diversos outros estudos e hoje a gente tem essa certeza da divisão do núcleo interno sólido, núcleo externo líquido, manto da Terra sólido, mas no tempo geológico ele é plástico, já que atuam ali as correntes de convecção e depois nós temos a crosta. Bom, entendido isso, o que se descobriu? Até um certo tempo atrás, se achavam que as camadas da Terra elas eram homogêneas no sentido de algumas características. Por exemplo, vocês sabem que a Terra tem um eixo inclinado em relação ao plano da sua órbita. A Terra faz um movimento ao redor do Sol, um movimento de translação. Esse caminho que a Terra faz, se a gente desenhar ali um plano, a Terra não gira com um eixo fazendo um ângulo de 90 graus com esse plano. Não, essa inclinação existe. Então a Terra, ela faz esse caminho de translação girando em torno de si mesma com um eixo com uma inclinação ali de aproximadamente 23 graus. E acreditava-se que as camadas internas da Terra seguiam também essa inclinação. E a gente verificou que não. Há um tempo atrás, eu falei para vocês de que se descobriu que o núcleo da Terra gira de forma independente em relação à superfície. Então a gente tem esse giro da superfície que dura aproximadamente 24 horas, 23 horas, 56 minutos. É o tempo que ele demora para girar. Mas a parte interna, o núcleo interno, ele também tem um giro próprio. Às vezes ele acelera e às vezes ele diminui a velocidade em relação ao mesmo ponto da superfície. Agora, os cientistas descobriram mais coisas ainda. O que eles descobriram? Que existe também uma diferença no eixo de rotação do núcleo interno em relação ao manto. Ou seja, além dele girar em velocidades distintas, ele também não gira com a mesma inclinação do manto. E essa diferença na inclinação do núcleo interno em relação ao manto chega ali a uma medida de 0,17 graus. É bem pouquinho, é menos de um grau, mas já é algo significativo, porque isso pode ter implicações bem distintas nos diferentes fenômenos que acontecem no interior da Terra. Por exemplo, as correntes de convecção do manto, a questão da geração do campo geomagnético, a ascensão de plumas mantélicas. Então, isso tudo pode ter relação com essa inclinação do núcleo interno em relação ao manto. Além disso, se descobriu que na bordinha mais externa do núcleo interno, então a gente tem aquela bolota de ferro e níquel, nessa bordinha mais externa dessa bolota de ferro e níquel, a gente tem uma mudança de densidade de 0,52 gramas por centímetro cúbico. A densidade, mais ou menos, do núcleo é de 13 gramas por centímetro cúbico. Só que na parte externa, a gente tem uma mudança de densidade de 0,52 gramas por centímetro cúbico. Na transição entre o núcleo interno, sólido, e o núcleo externo, líquido. Isso também tem implicações na dinâmica dessas duas camadas internas da Terra. Outros dados importantes aqui para vocês visualizarem melhor o que é esse núcleo interno, ele está ali em uma profundidade de 5.150 quilômetros, abaixo da superfície. E ele tem um raio de 1.220 quilômetros. Para vocês terem ideia, cerca de 2 terços do tamanho da nossa Lua. Cara, é literalmente um planeta dentro do planeta Terra. Bom, como eu sempre falo para vocês, a gente tem muita coisa para descobrir ainda sobre o interior do nosso planeta. Então, a movimentação das plaques tectônicas, a dinâmica dos terremotos, a consequente formação dos vulcões e taxas de erupções, pode ter algum tipo de relação com o núcleo da Terra, e essa intersecção entre o núcleo e o manto. Então, coisas diferentes a gente pode descobrir aí mais para frente. E detalhe, essa inclinação do núcleo interno em relação ao manto tem uma taxa de variação, um ciclo de 8,5 anos. Então, lembra quando eu falei da relação do Sol com terremotos e vulcões, que eu falei que os estudos que foram feitos nesse sentido até agora não provaram absolutamente nada, nenhuma relação entre erupções solares e terremotos e vulcões. E, naquela ocasião, eu falei que a gente, ao invés de olhar para cima nessa questão dos vulcões e terremotos, a gente deveria olhar para baixo. A gente tem muita coisa para descobrir ainda sobre o núcleo da Terra e ficar aí especulando sobre a relação do Sol, querendo colocar a culpa de tudo que acontece na Terra no Sol, é uma tentativa aí de tirar a responsabilidade, por exemplo, dos seres humanos em diversos pontos, como nas mudanças climáticas, e colocar no Sol. Porque o Sol, sim, ele tem uma dinâmica que influencia a atmosfera da Terra, mas não é o único responsável. Existem diversos outros fatores, inclusive os seres humanos, que interferem na atmosfera. Agora, o Sol, ele não tem uma interferência na dinâmica interna do planeta. Fenômenos como terremotos e erupções vulcânicas, eles têm origem ali no interior da Terra, o que a gente chama de forças endógenas. E o Sol ali atua no sentido das forças exógenas, as forças da parte externa do planeta. Então, tem uma relação implícita com a dinâmica climática. Sol e clima têm tudo a ver. Agora, Sol e terremotos e vulcões, não. Então, ao invés de a gente olhar para cima, temos que olhar para baixo, porque tem muita coisa sobre o interior da Terra que a gente ainda não sabe. E a gente está descobrindo isso aos poucos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mas só se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova hoje, deixe aqui o seu like, comenta, compartilhe esse vídeo. Se você chegou aqui agora e não me conhecia, aproveite para se inscrever, ative o sininho para sempre receber os vídeos novos. E se você quiser contribuir bastante com o meu canal, é só comprar alguma coisa pela Amazon. Inclusive, na semana passada e retrasada, muita gente comprou por lá, porque eu consigo acompanhar, consigo ver isso, né? E eu agradeço demais a todo mundo que aproveitou as promoções. E assim, a Amazon é um site que está sempre tendo desconto em alguma coisa. Eu vivo comprando as coisas por lá. Muito antes de fazer propaganda aqui, eu já comprava coisas pela Amazon, porque eu gosto bastante dos preços, da velocidade da entrega, principalmente se você for membro Prime. Então, aproveita, clica no meu link e compra coisas por lá, caso seja do seu interesse. Se você gostou muito desse vídeo, você pode deixar aqui um valeu demais. É só clicar nesse coraçãozinho aqui embaixo. Tem um like, deslike, comentário, você puxa aí, tem um coraçãozinho com um cifrãozinho. É só você escolher um valor e mandar para cá também, caso você queira contribuir. Se não, é só clicar, comentar, compartilhar, que você já ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, boa semana, até mais. Tchau, tchau.